Olá pessoal, sejam-me muito bem-vindos ao meu canal. Vocês já sabiam que este vídeo era o próximo. Fim do mês significa vídeo favorito, por isso hoje trago os favoritos do mês de novembro. Eu não tenho muita coisa para mostrar, confesso que eu não experimentei muita maquilhagem este mês. Eu postei mais em roupa, como vocês viram. Mas apesar de ser pouca coisa, o que eu experimentei encontrei para todos os bons, por isso eu tinha que partilhar convosco este mês. E bora lá começar! E o meu primeiro favorito do mês de novembro... É o batom da It Style, o Resistable Lips e o meu é no tom Pure Red. É um batom líquido matte e eu fiquei completamente viciada neste batom. Já tinha ouvido falar muito bem desta fórmula, os nudes são muito conhecidos, mas eu nunca tinha experimentado nenhum batom líquido da marca. E eles enviaram-me este batom, entre outras coisas. A fórmula é incrível, é sem dúvida dos melhores batons líquidos matte que existem no mercado. Imaginem aquele batom matte, mas super confortável, bastante duradouro, mesmo depois de comer, ainda fica no sítio que não quebra nem esfarela nada. A textura é super, super leve, parece que não estamos a usar qualquer batom. Bastante pigmentado e uniforme e essas são as características deste batom. É simplesmente brutal. Eu estou ansiosa para testar mais tons porque eu adorei a fórmula deste. É mesmo incrível. Eu às vezes esqueço-me de fazer swatch em vídeos favoritos porque eu fico tão empolgada a falar sobre algum produto e eu até esqueço de mostrar a cor. Mas aqui está o swatch do batom. O tom é perfeito. É um vermelho quente, um vermelho fogo. Ao aplicar ele é bastante líquido, vocês têm mesmo que tirar o excesso porque senão fica demais, mas depois seca logo matte. E já que estamos a falar da marca It's Style, eu vou partilhar convosco outro produto que eu experimentei da marca e me surpreendeu muito pela positiva. E é a máscara de pestanas, a Chic & Color. Como veem, a escova é mais grossa e é mesmo de pincel, não é de borracha. Eu tenho-vos a dizer que esta máscara sozinha faz o trabalho de duas ou três máscaras juntas. Vocês sabem que eu gosto de usar três, quatro, cinco máscaras diferentes para atingir alguma coisa no dia a dia porque eu tenho as pestanas muito curtas. Muita gente pergunta qual é a máscara que estou a usar porque realmente faz uma diferença enorme e eu nem sequer preciso curvar as pestanas. Sem dúvida que é uma máscara que vale muito a pena. Uma pergunta que eu recebo imenso é qual a cola que eu uso nas pestanas. Vocês sabem que as minhas favoritas são as da Primark, as individuais. Este look também gosto bastante quando se fala de uma banda. No início eu usava a cola que trazia e é ótima porque obviamente é só mesmo para um dia. Mas eu comecei a usar a cola Duo. Eu nunca tive problemas com a cola da Primark, nunca nenhuma pestana me levantou. Mas eu acho que grudam um bocadinho mais as da Duo. Eu usava a embalagem original, branca com as letras azuis, mas agora eu comprei esta que é preta com letras cor de laranja. Significa que a cola é preta e o aplicador é diferente, parece um eyeliner. Sinceramente eu prefiro mil vezes estes aplicadores do que os outros porque eu desperdiçava imensa cola com a outra embalagem. Esta não. Eu ponho diretamente na pestana e não há desperdício nenhum. E seca logo preta, por isso para mim que faço muitas vezes eyeliner disfarça muito mais e eu não tenho que estar a retocar com o eyeliner depois. Eu comprei na Plura Cosmética por 8,90€, mas a primeira que eu usei da Duo eu comprei na Primark por 5,50€, mas já não há, por isso eu tive que ir à Plura Cosmética a comprar. Outro produto que se destacou no mês de novembro são os alzenões da Primark, os 2€, os grandes. Porquê que nunca ninguém me disse que estes são muito melhores que os pequenos? Eu fiquei viciada neles, eu uso sempre. Agora, eu já não uso os pequeninos porque estes tiram muito mais rápido a maquilhagem. Eu não sei onde é que estava com a cabeça ao usar os pequeninos, eu usava imensos dos pequenos e este eu só uso um. E eu gosto bastante dos algodões desmaquilhantes da Primark, não se desfazem, são grossinhos e são 100% algodão, por isso são sem dúvida um produto que eu recomendo bastante. A seguir, vocês sabem que eu adoro máscaras e eu não tinha mencionado nenhuma máscara, eu tenho usado muito... Ok, calma, calma, vamos começar de novo. O meu próximo favorito é uma máscara da Sephora e são estas Rubber Mask. São as embalagens assim tipo boiões. Eu experimentei todas e gostei de todas, mas esta é a minha favorita que é de Charcoal. Basicamente isto é um pauzinho, agora está pronto para ir para o lixo, eu só queria mostrar-vos mesmo a embalagem. Vocês juntam uma certa quantidade de água, mexem com a espátula que traz e... Voilá, têm a vossa máscara. Põe em uma camada fina pela cara toda e depois é só arrancar, tipo o peel-off, parece pele de cobra, como eu costumo dizer. Tenho mesmo de experimentar, fez maravilhas à minha pele. Como eu disse, eu experimentei todas e gostei muito de todas. Se vocês têm a pele oleosa, a verde, que é de Kiwi, vai ser fenomenal para vocês. Seca bastante a pele, tira o brilho todo. Há dias, lá está, que eu tenho a pele mais oleosa e eu gosto de usar essa, mas para purificar, para limpar, para deixar a minha pele super macia, eu adoro esta. Eu gostei muito de a usar. Já não tenho mais nenhum produto de maquilhagem para partilhar convosco, mas eu tenho um calçado para partilhar convosco, que eu usei muito este mês e já não vivo sem. E são estas botas da CSAI, que chamam-se Combat Boots, que custaram 37,50€, se eu não me engano. Eu vou deixar a referência e todos os dados na caixa de descrição, como sempre. E não tem pele em qualquer parte da bota. Vocês sabem que eu também não apoio isso, nunca apoiei. Eu não compro produtos em pele, elas são 100% sintéticas. E eu estava a precisar de umas botas, assim, básicas, simples, pretas. E eu adoro este estilo, tipo militar. Eu gostei bastante. A única coisa que eu não gostei, e eu já disse no vídeo de compras, foi o facto da língua trazer brilhantes, mas ao andar nem se nota, por isso. E outra coisa que eu gosto bastante, e eu tendo pernas finas, volto a dizer, não vamos falar sobre isso, não vamos discutir esse assunto. O cano é super estreito, por isso a minha perna fica mesmo perfeita, fica estreitinho, não fica, tipo, a boiar. Percebem? Por isso eu gostei muito de usar estas botas, são super confortáveis. E eu tenho usado praticamente todos os dias, por isso. E agora eu tenho que partilhar um snack convosco. Um snack que eu, eu viciei este mês. Vocês não têm noção quantas embalagens eu compro disto por semana. Eu acho que já comi 5 pacotes destes toda esta semana, por isso... Não vamos falar sobre isso. E são tortilhas de milho. E vocês encontram estas batatas fritas no Lidl. Se eu não me engano custam 99 cêntimos. Estou super baratas e eu estou completamente ossicada. Eu adoro tortilhas, adoro mesmo, mas eu não gosto de picantes. Lá está, eu e o picante não, não funcionam muito bem, dá-me bem bocado de estômago. Eu como assim simples e também gosto de comer o guacamole. Adoro estar ali, estou a ficar com fome. Mas o guacamole só dura um dia. Eu gosto do Lidl, acho que custa 3 ou 4 euros. Adoro, porque lá está, sabe mesmo abacate. Não sabe outros pimentos, nada disso. Eu gosto mesmo do guacamole do Lidl e eu adoro estar ali a dedicar, mas só dura um dia. Depois disso, tem mesmo que ir para o Lidl, porque fica estragado logo. Ainda tenho um restinho, eu estava a aguardar para mais tarde. Eu sinto que o meu cabelo está tão comprido. Está naquela fase estranha que a Rita não gosta desta fase. Mas pronto, ainda estou a pensar se eu volto a cortar ou se deixo crescer. Vem off. E estes são os meus favoritos do mês de novembro. Eu não me acredito que estou a dizer isto. Novembro. Já estamos em dezembro. Não dá para acreditar. Vocês sabem que eu gostaria de saber quais foram os vossos favoritos. Se houve algum produto que destacou este mês. Por isso, tudo calas. Por isso, digam-me de comentar se há algum produto que eu tenho mesmo que testar este mês. E eu vou... E acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo. Vemo-nos no próximo.